MÚSICA O meu filho Eduardo está lá na Santa Casa de Vipó agora, está tendo uma pecinha lá, estou muito feliz É isso aí, presidente Obrigado pelo apoio de vocês Nós é que agradecemos, presidente Seu cara, Bolsonaro Seu cara, seu cara O Brasil é que agradece pela presidência Tudo o que a gente faz aqui, faz com o coração, bem intencionado Não é eu não Deus ajudou a mudar o destino do Brasil Se fosse um amigo do presidiário, presidente Acredito que o Brasil está em situação bastante difícil Não tem melhor para nós Não tem melhor para nós Todo dia Eu posso confessar a vocês Antes de assumir Eu comecei com algumas autoridades E falaram que Para que eu aproveitasse os últimos dias Que quando assumissem a partir de janeiro Todo dia seria dia de tristeza Eu quero dizer a vocês que é exatamente o contrário É verdade É verdade É verdade A tristeza você tem que dar satisfação a quem não presta Você quer governar com o incompetente e bandido do teu lado Daí realmente é tristeza Quando a gente tem a liberdade de escolher o ministério Governar com gente boa ao teu lado E contar com carinho e com a simpatia de um povo maravilhoso Que é o povo brasileiro Todo dia é dia de alegria Então daqui a pouco eu vou receber Para mim umas pessoas muito gratas Vai estar o Silvio Santos Para quem é evangélico aí vai estar também o Edir Macedo São pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram E ajudaram muito lá atrás E ajudando ali Estavam ajudando o Brasil Ontem foi um dia difícil Fizemos no vento da lei que há muita autoridade O Ministério Público Alguns extrapolam ainda Não pode agir dessa maneira Tem que ter um limite Também ontem escolhi o novo Procurador-Geral da República Uma escolha difícil Mas é uma pessoa que tem um grande importante Muito parecido com o próprio presidente Tem poder De fazer De um lado para o outro Fazer muita coisa Para todos nós aqui no Brasil Só foi anunciado ontem E aí A criança da nação Desencarna Deus dá uma semana Deus dá uma semana Pega o meu cabelo Pega o meu cabelo Colocava A primeira, duas vezes A primeira, duas vezes Vem o detalhe ao senhor Duas vezes Vai vir, tá vendo? Muito bem, eu tô fazendo vocês Vocês aqui, vai agradecer Depois chegar até aí Alegre O garotão vai fazer uma pergunta aqui Sim, senhor O procurador da república Que eu não conheço Ele vai acusar a corrupção Contra a corrupção A gente não pode focar apenas em corrupção Essa função Muita coisa É questão ambiental Direitos humanos, minoria Direitos humanos de cidadão de bem É questão ambiental Tem a ver com Indiretamente também com a economia Muita coisa Essa é a minha intenção O que o senhor fizer pra mim E pra nós vai estar Inlativo Eu confio no senhor Eu confio no senhor Eu tirei meu título Assim pra votar no senhor E não pode ficar preocupado Não desista, não desista Insista Eu sou imbrochável Aplausos 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 Meu presidente, meu presidente, essa aqui é a Loa que eu falei pro senhor, minha filha, ó Essa aqui é a Loa que ama o senhor Ei, tem que ser meningo aí, seu fianco, que ferro, meu Deus, eighty剣 Que sensação resistente lá no final Só com ele, senhor Já com ele, senhor uni, senhor Presidente E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal Jornalismo aqui